Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado por dedicar seu tempo a mais esse trabalho aqui no canal. Eu sou o Tom, esse cara que aparece no cantinho da tela e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito útil, muito importante no Excel, que é como trabalhar com horas no Excel, tá bom? Então nós vamos falar aqui como somar, subtrair, como por horas negativas, como concatenar horas, bom, um monte de coisa legal, um monte de coisa que vai ser bem útil para você e sempre que você precisar de saber ou lembrar de algo sobre horas no Excel, você vai lembrar desse vídeo, ok? Então já te convido a conhecer o nosso site www.exelforever.com.br, onde você vai encontrar o nosso pendrive com todas as planilhas suportes dos vídeos aqui que a gente faz, então a planilha de hoje, desse vídeo sobre horas, você vai encontrar lá no site também e também muito materiais interessantes, vídeos, planilhas e muita coisa legal chegando, tá bom? Já peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo que ajuda muito o canal a crescer, ok? Bom, então vamos lá pessoal, dando sequência ao nosso vídeo, nós vamos falar, como eu disse anteriormente, como trabalhar com horas no Excel, né? Então, em diversas situações aí na nossa carreira, dependendo da carreira de cada um, aparecem algumas situações onde você precisa trabalhar com horas e hora é sempre um pouco mais complicado, por quê? Porque a gente não pratica, é simples como qualquer outra coisa no Excel, qualquer outra questão, mas como a gente geralmente pratica menos trabalhar com horas, então quando aparece é um pouco mais complicado. Pessoas que mais se deparam com essa situação são pessoas que trabalham com recursos humanos, que acabam trabalhando com horas de funcionário, entrada e saída, hora extra, sempre se depara mais com esse tipo de planilha, ok? Então, para começar a falar de horas, a primeira coisa que a gente vai falar é como acessar a formatação de horas, né? Então, se você tem aqui 10, 20 e 35 segundos, né? Você vê que ela está formatada o padrão aqui da planilha. Então, para acessar o local onde vai formatar, você tem três locais. O primeiro deles é clicar com o botão direito, formatar células, aqui no campo categoria, você escolhe hora, e aí você tem todas as opções aqui, depois eu vou falar um pouco de algumas importantes, tá? Então, a gente vai pegar uma formatação padrão aqui, tá bom? Olha lá que legal. Consegui formatar, ok? A outra possibilidade, você trabalha com horas, é esse campo aqui. Dentro do grupo número, você tem um campo aqui com várias opções de formatação, e uma delas é hora, tá vendo? Então, isso ocorre quando você tem, vamos colocar aqui essa hora, um outro formato, olha só, um outro formato, e aí você pode usar esse campo aqui diretamente, ó, esse campo dentro do grupo números, número, você escolhe hora. Olha só que legal. Ele formatou para hora, na hora, é um jeito bem rápido aí, esse campo aqui dentro de número, tá bom? Outra possibilidade de acessar formatação é aqui, ó, nesse cantinho aqui, formato do número, olha, você acessa formatar células também, tá bom? Então, são essas três formas aí de acessar os campos de formatação. Bom, agora nós vamos falar sobre como somar horas no Excel, tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de entrada e saída de pessoal aqui, com o total, e eu quero somar essas horas, tá bom? Então, você pode ir no autossoma direto, ok? Ou você pode ir no alt, ponto e vírgula aqui, não, alt igual. Lá em cima, ele também faz pelo teclado, ok? Mas, olha só que interessante, eu vou somar, vou fazer aqui pelo autossoma, autossoma, olha que coisa louca. Só de você bater o olho aqui, você vê que tem pelo menos aí, ó, 16, 23, 33, tem mais de 30 horas aqui. Por quê? Por que que tá aparecendo o 10? Isso aqui é uma questão de formatação, então, o padrão dele, ele nunca vai somar mais do que 24 horas, tá? Então, ele tem uma limitação. Então, você vem aqui em formatar células, hora, você escolhe esse formato aqui, ó, 37, 35, 5. Tá vendo? Eu vou ampliar pra você dar uma olhada. 37, 35, 5. Esse formato vai permitir que você some tranquilo aqui, quanto precisar, e vai somar direitinho. Então, sempre que você tiver essa limitação de hora, muda essa formatação, ok? Então, pra somar isso, você soma, usa as mesmas ferramentas do Excel tradicional, só tem que ficar atento a esse detalhe aqui, da limitação da soma, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos falar de como subtrair horas no Excel, né? Eu vou utilizar o mesmo exemplo aqui de entrada e saída de pessoal, e eu preciso fazer uma subtração aqui das horas principais e de almoço e retorno do almoço, pra saber quantas horas no dia o funcionário trabalhou, né? Então, eu vou fazer igual, abre parênteses, a saída menos a entrada, menos, abre parênteses, o retorno menos a entrada do almoço. Vai dar certo isso? Olha que legal, olha que interessante. 11 horas. Se eu der dois cliques aqui, ele faz a fórmula pra todos eles. Então, ficou aqui bem interessante, né? Porque dessas quatro batidas aqui de horário, duas cumpriram o horário certinho, né? Oito horas no dia, um fez oito horas de trabalho, e um ficou devendo uma hora aí, provavelmente vai pra banco de horas aí, tá bom? Então, olha só, como a função, como a subtração funciona normalmente no Excel, desde que esteja nos formatos certinho, tá bom? Subtraiu tudo tranquilo, dá uma olhada aqui como ficou a subtração, a fórmula, né? Como que eu arranjei a fórmula e dá tudo certinho, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos aqui pra algumas funções bem interessantes que dá pra se fazer com horas, tá? Nós vamos usar a função hora, minuto e segundo pra extrair essas questões de uma hora. Por exemplo, nós vamos extrair a hora, somente a hora, de uma hora total, somente o minuto, somente o segundo, usando as funções específicas, tá bom? Então, vamos lá. Pra extrair a hora, é muito simples, ó. Igual a hora, tem já a função pra isso. Hora, você marca aí, faz o range no horário que você quer completo, Enter. Olha que interessante. Ele extraiu apenas o 20 aqui, que é a hora, tá bom? Mesma coisa, igual minuto, função prontinha aí, ó. Olha que interessante. Igual segundo. Então, ó, perfeito aí. Então, se você tiver uma situação, alguma planilha, você precisa fazer uma extração, alguma coisa, você pode fazer isso, usar essas três funções. Hora, minuto e segundo. Ok? Agora, nós vamos pra próxima, o próximo ponto interessante sobre hora, é o contrário. Eu tenho a hora, o minuto e o segundo picado, né? Separados, e eu preciso uni-los. Como eu vou fazer isso? Eu tenho uma função, igual, chama tempo, uma função tempo, onde ele já vai... Olha aqui a estrutura da fórmula, tá vendo? Ele vai me pedindo hora, minuto e segundo, muito fácil, ponto e vírgula, minuto, ponto e vírgula, segundo. Fecha, olha que legal. Prontinho aí a minha hora, tá vendo? Completinha. Então, utilizando a função tempo, tá bom? Outra coisa muito legal é fazer a mesma coisa, só que com concatenar, né? Vou mostrar uma das formas mais legais aí de concatenar, que eu acho fantástico, né? Entendendo aqui esse conceito de concatenar, você faz isso pra tudo em Excel. E eu vou mostrar que com horas também é possível fazer. Então, igual a 20, abre aspas, ponto e vírgula, abre aspas, opa, não, faltou o E. Então, nessa forma de concatenar, você vai usar o E comercial pra unir, né? Então, E comercial unindo a ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula não, dois pontos, né? O horário. E, olha só que legal. Vou unir ao minuto e... Dois pontos, entre aspas, né? Sempre que é texto, entre aspas. E, novamente, unindo ao segundo. Será que dá certo isso? Olha que legal. Olha que legal. Eu uni, construí um horário aí, uma hora, né? Concatenando com o E comercial. Olha como fica aqui em cima na caixa de fórmula. Bem interessante, né? É muito útil essa forma de concatenar e também é possível usar em horas, ok? Bom, pessoal, por último, tem um ponto bem interessante aqui, bastante questionado. Muita gente enrosca nisso. Eu mesmo já enrosquei bastante. Tinha que fazer uns MacGyver aí. Mas é tão fácil, mas tão fácil resolver isso que dá até raiva. Então, aqui nós vamos calcular, né? A hora, se tem hora extra ou não, né? O banco de horas, hora negativa. Então, aqui nós vamos fazer bem simples. Igual ao total, menos, abre aspas, né? Horas, a gente trabalha com aspa. Porque tem caractere especial no meio, né? No caso, o dois ponto. Igual a oito. E enter. Olha só que interessante. Esse cara aqui, essa batida aqui, fez três horas extras, tá bom? Se eu copiar para baixo, olha que interessante. Olha que interessante. Esse é o problema que acontece com a hora negativa, tá bom? Quando você tem uma hora negativa, com o Excel padrão, ele dá esse shabu aqui, ó. Esse jogo da velha aqui, esse tipo de erro, tá? Você pode esticar aqui, ó, o que for que não vai dar certo. Então, eu resolvia isso aqui fazendo um... Fazendo uma cambala, acho que era praticamente uma bruxaria para isso aqui dar certo. Era muito complicada a fórmula que eu sabia, né? E sendo que tem um jeito muito fácil, tá? Então, você vai aqui no arquivo, opções, tá bom? Você vai aqui na opção avançado. Aí você desce bastante, ó, até você encontrar essa opção aqui, ó. Vai ter... Esse aqui, ó. Sistema de data 1904, tá bom? Então, só você clicar nele, olha o que vai acontecer. Olha o que aconteceu, pessoal. Que sensacional. A partir de agora, com esse formato, sua planilha trabalha com horas negativas aí, ok? Então, se esse cara aqui tivesse trabalhado até as 14, Também teria feito... Estaria negativo aí 3 horas para o banco de horas, ok? Estaria negativo. Então, é isso. O grande segredo, você muda o seu formato para vai para o formato de 1904, que aí ele vai trabalhar direitinho, direitinho com horas negativas. Não me pergunta por que o Excel não vem padrão com esse 1904. Bom, deve ser coisa dos Estados Unidos lá. Eles têm umas maninhas bestas que complica na hora de facilitar. Mas tudo bem. O importante é que a gente descobriu e a gente vai saber fazer daqui para frente. Não é mesmo? Então, é isso aí. Pessoal, obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Por favor, curta. Curta o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e ajuda muito a gente, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado por dedicar seu tempo a mais esse trabalho aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, por favor, deixe nos comentários, que eu vou adorar saber. São dezenas de vídeos à sua disposição, com diversos temas. E se você tiver alguma sugestão, por favor, coloque no comentário. Se você quiser fazer algum contato com o canal, eu vou deixar todos os nossos contatos na descrição do vídeo. Então, é isso aí. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, que ajuda muito a posicionar no YouTube. Grande abraço e sucesso. Nos vemos no próximo vídeo.